E aí ó, viu como que funciona o motor? Pegou fogo em tudo Ih, a garrafa vai demorar pra pagar, tá com gasolina Pela moça cabaço, tem mais merda ainda Porra do caralho, viu? Vai fritar as baterias, caralho, joga de lá pra cá, ó Tô gravando tudo esse momento Ô, caralho, ó aqui, porra Ô, alemão, caralho Ó, bateria, caralho, ó, mete fogo pra cá, alemão, ó Contrário, alemão Pegou fogo em tudo Aham Rapaz, mas deu pipoca aqui isso aí, rapaz, aquela hora ali